O brasileiro mais caro da história da Liga Norte-Americana de Baseball encerrou em alta a primeira temporada no exterior. A modalidade pode não ser tão popular por aqui, mas o arremessador Eric Pardinho já coleciona fãs. O sorriso tímido de quem ainda se acostuma com as câmeras, os microfones, mas isso vai virar rotina para Eric Pardinho. Aos 17 anos, ele estampa um card de grande promessa da Liga Norte-Americana de Baseball, a MLB, e colecionar cards é tradição por lá. A sensação é única, talvez só nós mesmos sentimos isso, você ter um card do seu filho sendo vendido em vários sites americanos, pessoas fazendo um conjunto de fotos dele. Há um ano, Eric foi contratado pelo Toronto Blue Jays por um milhão e meio de dólares. Para alcançar o topo da Liga Norte-Americana, ele tem que passar por oito divisões de acesso, e é uma jornada dura. Também brasileiro Ian Gomes, por exemplo, levou dez anos até lá. Mas logo na primeira temporada, Eric pulou duas etapas e ainda foi eleito o melhor arremessador da Rookie Noite, como é conhecida a terceira Liga de Acesso à MLB. Eu sei que quando eu subir de Liga vai ter batedores melhores, então, no meu primeiro ano, já para ter uma ideia, já como que é os batedores no nível alto e saber como que é arremessar para ele. Aliás, que arremesso, hein? Esse ano eu já bati os 97, que é os 155 km por hora, e na média de 94 milhas, 93 milhas por hora. Eu jogo beisebol há uns cinco anos e uns tempos atrás o Eric foi um companheiro de equipe meu. Então, nessa fama dele que ele assinou o contrato, eu venho prestigiar o sucesso dele. Meu filho é super fanático por ele, acho que por todo o trabalho que ele vem fazendo pelo beisebol, a divulgação e tudo mais. E aí eu falei, putz, tenho que ir lá, pegar um card autografado dele e tentar fazer um videozinho para a molecada lá de Curitiba que treina beisebol também. Eu sei que ele tem uma ótima experiência lá e deu o melhor em si. Em meio à jornada rumo à elite do beisebol norte-americano, Eric Pardinho é também uma das esperanças do Brasil rumo à Olimpíada de 2020. O pré-PAN, que já é no ano que vem, no início do ano que vem, a gente tem muita chance de classificar, a gente fica entre os quatro, depois de classificar pelo PAN. E depois daí é outra coisa, né? Chegar no PAN americano tem que ser o campeão para passar para as Olimpíadas, né? Nada é fácil, né, na verdade, mas nada é impossível, né? E o estádio de hoje fica por aqui.